Já tô sentindo a quenturinha da fogueira Foi a saudade que aqueceu meu coração Andam dizendo que este ano não tem jeito Mesmo que aperte o peito não vai ter mais São João Então me explique por que eu ouço da janela Um barulhinho que mexe com a minha emoção É a zapumba misturada com a sanfona Avisando pro meu povo que não se aveste não Mas nordestino tem sangue quente nas veias E o brilho forte que não apaga fácil não E logo, logo minha gente isso passa E não vai sobrar solado de chinelo no salão E logo, logo minha gente isso passa E não vai sobrar solado de chinelo no salão Já tô sentindo a quenturinha da fogueira Foi a saudade que aqueceu meu coração Andam dizendo que este ano não tem jeito Mesmo que aperte o peito não vai ter mais São João Então me explique por que eu ouço da janela Um barulhinho que mexe com a minha emoção É a zapumba misturada com a sanfona Avisando pro meu povo que não se aveste não Mas nordestino tem sangue quente nas veias E o brilho forte que não apaga fácil não E logo, logo minha gente isso passa E não vai sobrar solado de chinelo no salão E logo, logo minha gente isso passa E não vai sobrar solado Vamos sabonê Já tô sentindo a quenturinha da fogueira Foi a saudade que aqueceu meu coração Andam dizendo que este ano não tem jeito Mesmo que aperte o peito não vai ter mais São João Então me explique por que eu ouço da janela Um barulhinho que mexe com a minha emoção É a zapumba misturada com a sanfona Avisando pro meu povo que não se aveste não Mas nordestino tem sangue quente nas veias E o brilho forte que não apaga fácil não E logo, logo minha gente isso passa E não vai sobrar solado de chinelo no salão E logo, logo minha gente isso passa E não vai sobrar solado de chinelo no salão E logo, logo, minha gente, isso passa e não vai sobrar solado de chinelo no salão E logo, logo, minha gente, isso passa e não vai sobrar solado de chinelo no salão A fogueira está queimando em homenagem a São João E o forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira está queimando em homenagem a São João E o forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão Dança Joaquim com o Zapé, Luiz, Conhaia, Dança, Xanjão com o Raquel e eu com o Sinhar Traz a cachaça, manê, eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, manê, eu quero ver, quero ver pai a voar Dança Joaquim com o Zapé, Luiz, Conhaia, Dança, Xanjão com o Raquel Eba! Traz a cachaça, manê, eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, manê, eu quero ver, quero ver pai a voar Vamos embora, cunha aí, ó A fogueira está queimando em homenagem a São João E o forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão A fogueira está queimando em homenagem a São João E o forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão Dança Joaquim com o Zapé, Luiz, Conhaia, Dança, Xanjão com o Raquel e eu com você Traz a cachaça, manê, eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, manê, eu quero ver, quero ver pai a voar Dança Joaquim com o Zapé, Luiz, Conhaia, Dança, Xanjão com o Raquel Traz a cachaça, manê, eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, manê Eu quero ver, quero ver pai a voar Bate palma pra esse povo lindo aqui, ó Muito obrigada